A CIDADE NO BRASIL Aqui o joguinho de detalhe liberado 23 FISH a gente colocou ali faz tempo É A BRASHA? a daqui já é falha porque o apareceu o jogo Vamos ver. Vamos lá. Está indo para ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que tem uma hora. E aí, o que é isso aí? A maioria da energia de hoje... O que é isso aí? O que está aí do CDB? Pra onde? Pra onde? Nossa, tem a sua frente mais mal, aí que se vê aqui. Cuidado pra não... Não pegar no dedo, né? Você sabe o que é isso aí? Não sei o que é isso aí. Esse que é a rodada. Ih, montagem! Cheio de filhote. Chega rodando os passagens do Centaar. O Brasil, inclusive, é assim? É em Fortaleza. Tem bastante... Estes que disseram o nome, sigam o autobús comigo até Barcelona. Ah, este aqui. Este aqui. Então, como diz... Olha, tem bastante. Tanta construção antiga aqui. Pessoal, sugestão aqui em Zaragoza. O bife é completo aí. Ué. É... Aqui é completo, doces e salgados do La Paloma, vou mostrar onde é que é a praça. Bem no cantinho da praça. Agora, mirem atrás, mirem nessa nascida em Camara de Deus, amigos do Brasil. Monastério do Poblé. Vamos lá. Viva a Hogwarts. Obrigado. 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 Agora estamos indo para o poster de Montserrat. Eu ainda não achei ele, na verdade. Deve ser algum lugar no meu anote nessas montanhas. Do jeito. Eu já fiz Scionais pelo mar. A gente tem um lugar, e três e senhores. O cara tá na guarda. E uma distância. Eu 오늘은 um lugar de encontro, e um lugar de encontro. Para ter uma montanha. Um lugar de encontro. Quando eu sou de uma treinatura. Um lugar de encontro. Um lugar vamos fazer emниcer o lugar. Um lugar ali, o que eu vou fazer em vender. Um lugar que eu vou fazer em Nova York. Não tem mais não? Não tem mais não, não tem mais. Não tem mais não, não tem mais não. 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 aí na porta já tem um espelho e o banheiro na pauta usando depois eu vou lá